Rappers se acham punks, se mantem protestante Menino banditank, mamãe chamou com manche Sempre quis ser gigante, mesmo antes de ter lanche Enxergo o horizonte, bem mais além da ponte Fiel não nasce ontem, sol de cruz morre monte Cabeça e pé se plante, no seu lugar de fronte Pra que os homens não encontrem, e mude o seu semblante Vocês são atuantes, ator é nino e grande Então vem ser um bote, porque nem sempre a sorte Que te livrar da morte, pequeno Timor-Leste O Sampa Zona Lost Então fião, esse é o rap que cola e que fala e que pá Respeita o lugar Então fião, esse é o rap que cola e que fala e que pá Muito respeito ao meu lugar Então fião, esse é o rap que cola e que fala e que pá Respeita o lugar Então fião, esse é o rap que cola e que fala e que pá Muito respeito ao meu lugar Mas é tudo que chute, como também que chote Os fi de Dona Odete, ela que diz moleque Mudei de anti-a-ec, pra manter firme o clap Eu me joguei pra flop, mas já voltei pro cep Então já deu meu chefe, pra você que conhece Se é xadrez meu cheque, deixa assinado F Ali da zona S, menino bom do rap Na rima anti-estresse, tem muito aiz e blefe Que até te diverte, mas se é mentira esquece A rua reconhece, quem usa spray e cap Meu rap no radim, minha foto ali no poste Cês vai lembrar de mim, porque eu tô entre os forte Então fião, esse é o rap que corre, que fala e que pá Respeita o lugar Valeu? Obrigado E quem quiser conhecer o tempo, tem um CD na bolsa aqui Cinco reais, tem uns quatro aqui, só chegar E o bagulho é bom